Então, isso aqui é a configuração básica, que ele está usando aqui, vocês vão ver que no decorrer dos slides ele vai trocando os endereços, vai botar outros endereços aí para simular outras coisas, mas basicamente, ao colocar os IPs nas interfaces, para ativar o RIP, bastaria colocar esse comando aqui, entrar no modo de configuração, config term, router, RIP. Veja que ele vai entrar aqui em uma configuração do RIP, isso vai acontecer com SPF, GRP, e aí vão ter comandos específicos aqui do próprio RIP. O que a gente vai fazer? Para ativar, certo? Isso aqui a gente não ativou ainda, eu só entrei no modo de configuração dele. Vamos dar uma olhada aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que anunciar quais redes eu quero que sejam trocadas com os outros roteadores. É isso que é feito. Então, aqui tem um exemplo do R1. R1 tem duas redes diretamente conectadas. Eu vou anunciar elas. Como é que eu faço isso? Vamos pegar aqui o R1. Eu tenho a rede... Vou entrar aqui no modo de configuração do RIP. Eu tenho a rede 1 e 2. Então, network 1926810 e 2. Anunciei essas rotas aqui. O que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou habilitando esse roteador a anunciar essas redes aqui para os vizinhos. Quais são os vizinhos? Só tem R2 aqui. No R2, vou fazer a mesma coisa. Quais são as redes que eu tenho no R2? Vamos lá. R2, router, RIP. Eu tenho a rede 2. Então, eu sempre vou ter uma rede comum com o meu vizinho. 926820. Vou anunciar a 3, que está ligado diretamente. E vou anunciar a 4 também. No meu R3, eu vou anunciar a rede 5 e 4. Então, network 168, 5 e 4. Feito. Fez isso. Então, façam vocês aí. Por enquanto, vamos ver qual é o efeito disso aqui. Se olharmos aqui, ele vai começar a se anunciar a cada 30 segundos para os seus vizinhos. Então, ele manda as interfaces comuns entre esses caras. O que deveria acontecer no final desses 30 segundos aí? O R1 vai ter a rota para o 5, para a rede 5. O R2 vai ter a rota para o 1 e para o 5. Essas rotas aqui, a 2 e a 4, são comuns entre eles. Por exemplo, o R3 não tem rota para a rede 2. Vamos ver se isso aqui aconteceu ao final dessas trocas todas. Vamos ver. Vamos pegar o R2. Como é que eu verifico o trabalho de goteamento? Bom, show IP out. Olha lá. O R2, que é esse cara de cima aqui, tem as rotas diretas para 1, desculpe, para 2, para 4 e para 3. Está aqui. Para 2, para 3 e para 4. E recebeu a rota 5 e 1. A 1 recebeu pelo gateway 2, 1, que é esse cara aqui. E o 5, ele recebeu por meio do 4, 1, que é esse cara aqui. Então, olha a tabela de goteamento como ela foi montada aqui. Ela foi dinâmica. Se olharmos agora a tabela de goteamento do R1, vamos lá. Show IP out. Ele tem duas diretas. Ele já tinha duas diretas. Olha. Tinha duas diretas aqui. E ele aprendeu outras três. Todas vindo do R2. Então, o R2 é o seguinte, olha. Eu tenho caminho para essas redes todas aí. Passam por mim aqui, olha. O custo administrativo é o padrão, 120. Certo? Não foi mexido nisso aqui. Da mesma forma, o R3 vai ter a mesma ideia aqui. Olha. O R3 vai ter aprendido as rotas por meio do R2 também. O R2 que anunciou para esse cara. O R1 anunciou para ele e ele passou para cá. Então, isso é o que é baseado em fofoca. Esse é o termo. Gossip. O que é isso? Olha, o cara me disse que tinha rota. Ele passa para frente. É isso que vai acontecer. Entendeu? Essa que é a ideia aqui. Então, a princípio, o roteador R3, a partir dele aqui, ou melhor, vamos pegar uma máquina aqui, lá da rede 5. Vamos pegar lá da rede 5. Aqui. Vou fazer um trace até o PC0 aqui que está na rede 1. Façam aí para vocês verem se está ok se funcionando realmente como deveria. 1, desça. Vamos ver se vai funcionar. Olha. Respondeu. Aí dá aquele... Que ela demora aqui por causa do arpe ali. Dá uma forçada. Certo? Qual é o caminho que está sendo feito? Passo pelo meu gateway aqui, que é o 5.1. Passo pelo 4.2, que é esse cara aqui. Passa pelo 2.1, que é esse cara aqui. E chega até o destino. Então, todo esse caminho foi aprendido por meio de trocas de mensagens. Outras informações interessantes vão aparecer aqui durante os slides. Vamos dar uma olhada. Quero saber informações sobre o protocolo HIP. Vamos dar uma olhada. Database. Aqui tem, pessoal, informações. Então, show IP HIP Database. Sobre essas trocas de mensagens aí. Aqui é uma rede simples. Eu não tenho caminho alternativo. Certo? Então, vai ser bem direto aqui. Isso vai ser legal de ver quando eu tiver caminhos para a mesma rede alternativas. Ou com custos diferentes. Vamos avançando. Muito bem. Então, essa aqui é a forma de ativação, pessoal. Veja. Brincadeira de criança. Certo? Bota a rede que tu quer anunciar. Está pronto. Show IP HIP. Show IP Protocols. Também mostra informações. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Show IP Protocols. Está dizendo aqui, ó. Quantidade de pacotes transferidos. Informações, ó. Enviando atualizações a cada 30 segundos. Próximo envio, daqui a 17 segundos. Aqui tem uns temporizadores, pessoal. Que essa versão do RIP aqui, é a versão 1, ó. Por padrão, ele usa a versão 1. Para a gente trocar para a versão 2, só botar a versão 2. Certo? A gente está usando a versão 1. Então, esse tempo aqui, ó. Inválido, Hold Down e Flushed. O que é o inválido? Ele considera a rota inválida, depois de 180 segundos, sem receber nenhuma notificação dela. Ele mantém a rota, ele Hold Down, por 180 segundos. Vai ser 3 minutos, quando ela começa a variar. E o Flushed, ele elimina a rota, não bota nem naquele database ali, depois de 240 segundos. Por que isso? Porque é aquele efeito que eu falei para vocês. Daqui a pouco a rota está aparecendo e desaparecendo. Aparecendo e desaparecendo. O que aconteceu? Pô, a interface do cara aqui está falhando. Então, para não ver essas trocas todas, ele mantém ainda por 3 minutos. Certo? Antes de considerar a lei inválida. Quando ela é inválida, ela é removida. Certo? Bom, o que mais? Aqui tem os filtros, né? Tu pode filtrar. Eu não quero receber rota para determinada rede. Eu posso fazer isso, mas a gente não vai entrar agora. Aqui a quantidade de mensagens trocadas. O tamanho máximo de caminhos. O que é isso? Isso aqui, pessoal, é um comando. Tipo, eu tenho 4 rotas alternativas. Por uma mesma rede. Todas com o mesmo custo. Eu posso usar os 4 ao mesmo tempo. Eu posso configurar isso aí. Eu quero usar só duas. Eu tenho como fazer. As rotas estão sendo anunciadas. O que são interfaces passivas? Exemplo. Eu não tenho por que, pessoal, nessa topologia aqui, mandar atualizações de RIP por essa interface aqui. Concorda? Para quem que eu vou mandar atualizações aqui? Eu não tenho nenhum roteador aqui. Melhor aqui. Eu tenho algum roteador aqui? Essa interface aqui não tem por que ficar mandando atualizações de RIP para cá. Não tem sentido. Eu não tenho nenhum cara que vai aproveitar isso aqui. Então, eu posso pegar essa interface aqui e torná-la passiva. Vamos fazer um exemplo aqui. Essa interface aqui é F00. Então, eu tenho aqui a opção, Passiva Interface. Eu vou passar como parâmetro a F00 e vou torná-la passiva. O que é passiva? Não manda mais mensagens aqui. Não quer dizer que ela não participe do roteamento. Ela participa. Só que ela não tem por que mandar mensagens aqui de atualização para cá. Não tem nenhum roteador que vai aproveitar isso aqui. As máquinas aqui não tem RIP rodando. O switch aqui não tem nada que ver com a história. Então, não tem sentido fazer isso. Vou só gerar tráfego aqui desnecessário. Ainda mais se eu quebro de cast, né? Então, não tem por que ficar mandando esse troço aqui. Muito bem. Vamos avançando aqui. Esse debug IPRIP aqui, ele não funciona na versão do PEC3 existente atual. Mas, num roteador valendo, o que aconteceria? Eu ativo esse cara aqui. Debug. Vamos ver se eu não sei se está funcionando esse cara aqui. Ele dá como ok. Apareceu. Para determinados protocolos não aparece isso. Veja que legal. Agora, ele vai mostrar as mensagens sendo trocadas. São 30 segundos. Eu recebi a primeira aqui. Eu estou no roteador R1. Vamos montar aqui. Eu estou recebendo atualizações do 2.2, que é esse cara aqui. Estou recebendo aqui a partir do R2. 2.2 é a interface que ele está recebendo. E aqui, ele deverá receber também na interface 4.2. Então, ele vai receber atualizações daqui e atualizações daqui. Está recebendo a 2.1 aqui. Para cá. Em broadcast. Não está recebendo esse lado aqui, né? Da 4. Vamos ver. Deveria receber da 4 agora aqui. Serial 0021. Não, esses caras aqui, na verdade, essas interfaces aqui estão todas ativas. Ele vai vir em atualizações desse lado aqui e desse lado aqui. Porque essa rota 5, cadê a 5? Está aqui, olha. Olha o que interessante acontece aqui. O R2 está dizendo o seguinte, olha. Eu tenho rota para 5. Ele está mandando aqui. Quantos saltos são? 2. O que que faz o R1? Descarta. Porque esse cara vai anunciar como um salto só. Esse cara aqui não sei como um salto. Não é isso? Oi, está ligado aqui, olha. É, passa por ele, chega aqui. Só que esse cara recebe também. Isso aqui é uma fofoca. Olha, o cara me disse lá, olha. Que para chegar nessa rede é por dois saltos. Mas esse cara aqui está ligado diretamente, cara. Então, tem muito mais validade. Esse debug aqui está meio torto aqui. Não está chegando mensagem daqui, olha. Deveria chegar daqui, certo? Então, vai chegar daqui e daqui. Então, com esse debug, eu consigo visualizar essas trocas aí. E como são constituídas as tabelas de roteamento. Eu vou desabilitar agora esse debug, certo? É no debug. IPRip. Olha, eu desabilito essas mensagens. Vou dar uma olhada na tabela de roteamento. Vejo. Para mim, chegar nesse cara aqui, olha. Cinco, zero. É por dois, dois. Olha só o que está acontecendo. Esse troço é um maluco, né? Ele está dizendo que para chegar nessa rede cinco aqui, olha. É pela interface dois, dois. Eu devo ter botado errado isso, cara. É embaixo, né? Está certo aqui, olha. É, está invertido. Então, está ok. Vamos lá. É isso aí. Então, ele vai ficar sempre em menor rota. Por quê? Ele recebe a mensagem. Isso nem aparece na tabela de roteamento final. Na final não aparece. Mas as mensagens são trocadas e ele pega o algoritmo e analisa. Quantos saltos são nesse aqui? Um. Esse aqui é dois. Então, sai fora. Certo? É isso que vai acontecer. Vamos avançando. Então, isso aqui são comandos bem legais para entender como é que funcionam esses caras. Aqui está mostrando agora, né? Cada um desses itens, o que que é? Então, cada uma dessas informações que aparece no Show IP Protocols. Quero saber se o meu roteador está com o RIP ativo. Como é que eu faço? Olha aqui. Show IP Protocols. Vai dizer, olha. O que a gente vai fazer depois? A gente vai ativar IGRP, USPF e RIP no mesmo roteador. Vai aparecer informações de todos eles aqui. Legal? Vamos lá. Então, a gente está enxergando agora aqui, olha. Os vizinhos enviando atualizações. Normalmente, o que acontece? Os vizinhos anunciam as suas rotas diretamente conectadas. Só que o vizinho anuncia para o vizinho, que anuncia para o próximo vizinho e vai indo. Para mostrar, então, as atualizações acontecendo, debug e P-RIP. Então, vai ficar problemas. O básico, né? Ping, trace. Como é que eu vou fazer para testar se está ok? O que eu quero fazer? Aí tem duas coisas interessantes aqui. Primeira delas, vou pegar aqui uma máquina, PC1. Quero saber se eu estou chegando na rede, olha. Meu IP aqui é o 5. Será que eu estou chegando na 192.168.310? Vamos ver. Será que o 310 está respondendo? Está respondendo. Está correto o nosso roteamento? Pode afirmar com o ping se está certo o nosso roteamento? Pode estar na rota pior, cara. Não é isso aqui que eu vou testar. Eu quero saber o seguinte, olha. Eu quero saber se está fazendo o caminho que deveria. É claro que aqui não tem muita escolha. Está fazendo o caminho correto? Vamos ver. Vamos olhar aqui. Eu estou no PC1, que é esse cara aqui. Estou tentando chegar neste cara aqui. Tem que passar por aqui e passar por esse cara. Está certo? 5.1 vai passar por aqui. 4.2. 4.2 é o IP desse cara aqui. Está correto. Agora está certo. Agora tem que dizer que o caminho está certo. Porque eu queria que acontecesse. Volto a dizer, estamos em uma topologia extremamente simples. Depois a gente vai complicar ela um pouco. Então, ping não é um parâmetro para a gente ver roteamento. 3.5. Vamos lá. Interfaces passivas, então. É bem simples o conceito aqui. Se eu tenho uma interface ligada a uma rede stub, ela é passiva. Para que eu vou anunciar, cara? Vou botar a RIP para dentro da rede ali. Não tem porquê. Se eu analisar aqui, pessoal. Se eu analisar aqui, por exemplo. Este caso. Aqui eu botei passivo para cá. Aqui eu não botei. Se eu botar em simulação aqui. E vou botar para editar só para o DHCP, por RIP aqui. Vamos botar... Cadê o RIP? Aqui, olha. Deixar só mensagens RIP. Ser de filtro. Ah, é. Está aqui. RIP. Entendeu? Então, só o RIP aqui. Vou mandar avançar. Aqui eu não vou achar na direita. Tenho que botar amanhã. Olha. O RIP está rolando ali, olha. Estão mandando entre os caras todos. Beleza. Olha lá. Saiu um cara para isso aqui. O que esse cara tem a ver com o RIP? Olha lá. Chegou um pacote aqui no PC1 dizendo o seguinte, olha. Olha aqui, meu velho. As melhores rotas, olha. Está dando as rotas aqui, olha. O que esse cara tem a ver com isso? Ele não é roteador? Então, o que eu vou fazer para essa mensagem não chegar até aqui? Eu vou tornar esta interface aqui, olha, desse roteador, passiva. O que eu vou fazer? Eu vim aqui. Qual é a interface que está ligada internamente ali? Olha. Que é a interna. É a Ethernet zero. Então, vou entrar no modo de roteador RIP aqui. Vou fazer passiva interface, F0, 0. A partir de agora, o que acontecerá? Olha. Vou zerar aqui. Vamos avançar a captura. Olha lá. Viu a atualização? Não foi mais para aquele cara. Não quer dizer que essa rede aqui, olha, não vai ser anunciada. Ela vai ser anunciada. Ela está aqui, olha. A rede 5 está aqui, olha. Ok? Não vou tirar ela do anúncio das rotas. Simplesmente, eu vou mandar mensagem para dentro. Ok? Isso aqui vai aparecer pessoal no SPF também, no IGRP, com o mesmo termo. Então, quando eu não quero mandar mensagem de atualização, eu boto ela na hora de passiva. Aqui tem uma topologia modificada para mostrar a questão do clássico. Certo? O que vai acontecer aqui nesse caso? Se eu estivesse usando subredes, não funcionaria isso aqui. O que eu quero dizer? Olhem só. Se aqui fosse... Deixa eu botar em tempo real aqui agora. Simulação. Simulação. No tempo real morreu. É, né? Volta mais. Tá bom? Baita tilt que eu tirei a janela, voltei. Agora apareceu. Olha só. O que vai acontecer aqui pessoal? Se por exemplo, isso aqui não fosse um barra 24. Certo? Eu estivesse usando, por exemplo, 92008.4. Está usando, por exemplo, aqui barra 30. Aí eu estava usando, por exemplo, o 416 barra 28 aqui. Isso não iria funcionar. Por quê? Porque se a gente olhar as mensagens sendo trocadas, não passa máscara. Certo? O RIP 1 não tem máscara. Então ele não diferencia. Ele só pega o clássico. 92008.4. Só. Então esse é o problema que ele está mostrando aqui. Isso a gente vai ver depois, em outras práticas. Mas esse caso aqui, tipo, barra 24 por 1, classe B. Já era. Ele vai considerar só um 723. E aí o que vai acontecer? Como é que eu acho essa rota aqui 30? Como é que eu diferencio essa aqui? Esse 3024 aqui? De um 3024, de um 133 aqui? Não dá. Então uma limitação grave aqui do RIP versão 1. Ok? Olha o detalhe de configuração. Certo? Aí tem aqui um exemplo que nós fizemos até agora. Definimos o endereçamento das interfaces. Entramos no modo roteador. Aqui tem o exemplo de remover o RIP. Não quero mais. No router RIP. Usando o mesmo processo aí, a mesma lógica. Aqui tem o roteador de borda. Certo? E aí tem a sumarização automática. Então olha aqui, o RIP sumariza automaticamente RITs Classroom. O que isso quer dizer? Esse exemplo aí, pessoal, que tem de rotas com barra 24, classe B. O que ele faz? Ele sumariza. Isso pode ser bom. Isso pode ser bom, em determinados casos. Nós já fizemos esse exemplo aí. Imagine que deste lado aqui, eu tenho um roteador, ele chama o roteador de bola. Ele interliga duas redes com vários roteadores. Então imagine assim, eu vou botar uma nuvem aqui. Aqui eu tenho a rede, um sete, dois, dezesseis, um, dois, três, quatro, até a vinte e três. Desse outro lado aqui, eu tenho um, nove, dois, um, meia, oito, cinco, até o vinte e três. O que que faz esse RIP? Ele sumariza isso. Aqui vai vir uma rota só. Aqui vai ser a única rota assim, ó. Cinco, aqui não vai dar, tem que ser uma classe B aqui. Vou botar aqui, um, oito, nove, um, meia, oito, então. Cinco até o vinte e três. Ele vai mandar só isso aqui, ó. Um, oito, nove, um, meia, oito, zero, zero. E esse cara aqui vai mandar só um, sete, dois, dezesseis, zero, zero. Por um lado é bom. Certo? Por um lado é bom. Isso aqui representa todo mundo aqui. A parte ruim é o seguinte. Se desse lado aqui, eu não estou usando barra dezesseis, e eu tenho aqui um, oito, nove, um, meia, oito, vinte e seis, zero, barra vinte e quatro. Desse lado aqui. E desse outro lado eu tenho um, sete, dois, dezesseis, vinte e cinco, zero, barra vinte e quatro. E aí complicou. Porque não há diferenciação do que não tem o máximo. Então, se eu fizer essas redes aqui não contíguas, quer dizer, não na sequência, vai, ele é vetor. Não posso nem usar somalização em nenhum caso. Nem no EGRP, nem no Classless. Não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir agrupar todo mundo dessa forma. Eu vou utilizar uma outra forma de fazer isso aqui. Eu tenho que agrupar ele com barra alguma coisa. Mas aqui não tem nem chance. Ele vai anunciar isso aqui. Chegou um cara aqui com um destino a um, oito, nove, um, meia, oito, vinte e seis. Volta. Esse cara está atrás aqui. Ele não está para frente. Porque a gente quer anunciar isso aqui. Então, esse problema vai vir a acontecer. Aqui está explorando isso. Estou dando esse exemplo aqui. Muito bem. Então, ele aplica aqui, na verdade, a máscara que tem na interface do roteador que está rodando o RIP. Na verdade, não é a máscara. Ele está aplicando aqui o Classful. Está usando inteiro. A máscara padrão. Bom, em relação à sumarização automática aqui, qual é o objetivo disso? Nós já vimos. É o caso do CIDR. É agrupar. Então, em vez de eu ter, sei lá, 30 rotas aqui, vou ter uma só. Esse que é o objetivo. Uma máscara menor que agrupa maior número de redes. Vamos lá. Aqui está dizendo as vantagens, né? Redução do tamanho da tabela de roteamento. Não suporta redes descontíguas. Quer dizer, eu tenho redes que não são na sequência. Aí vai complicar. Esse exemplo que eu mostrei para vocês agora. Então, de um lado eu tenho uma parte da rede, do outro lado eu tenho outra. Eu vou ter que fazer um cálculo aqui para poder ajustar. Quando eu estou usando o protocolo classless. Isso aqui é classful. Então, já não tem mesmo. Como vou resolver? Então, nunca vão convergir, né? Vai ficar perdida essa rota aí. Rota padrão. Como é que eu defino rota padrão? Vamos pegar esse caso aqui. Nós não definimos rota padrão aqui. Todas as redes foram anunciadas. Se eu tivesse uma situação de uma saída para a internet aqui. Como funcionaria isso? Este cara aqui vai chegar aqui. E ele tem rota para todo mundo. Não tem rota padrão. Não existe rota padrão aqui. Como é que isso é tratado no RIP? Olha. Vou configurar, por exemplo. Naquele roteador de saída, uma rota padrão. Posso fazer isso. Só tem um problema, pessoal. Olha só. Isso aqui é salto a salto. Então, imagine essa situação aqui. Esse cara dá um ping para o Google. Ele vai chegar nesse roteador aqui. Não é isso? Vai analisar o tamanho do roteamento. Tem rota para o Google? Tem aqui? Não. Vai ser descartado aqui já. Não adianta eu ter um acesso à internet no R2 aqui, por exemplo. Não resolve. Eu tenho que ter uma rota aqui. Padrão. para mandar esse cara para frente. Continua existindo essa necessidade. Não vai resolver esse problema. Então, como é que isso aqui vai ser feito? É da mesma forma. Eu vou usar a rota padrão. Ok? Isso aqui não vai mudar. Veja que o objetivo aqui é o seguinte. Vamos botar aqui. digamos que a minha rota padrão vamos botar aqui IPRout 0, 0, 0 0, 0, 0 vai ser por diretamente conectado 4. Então, 192 168 Esse é o 3 3 é o 2 é o 1 Posso fazer isso aqui. Como é que fica uma tabela de goteamento? Claro. Tranquilo. Está lá. Eu tenho as rotas anunciadas com o RIP e tenho uma rota estaticamente colocada aqui que é a rota padrão. Bom, isso aí é natural. Vai acontecer normalmente. Dá para anunciar a rota padrão por RIP? Aí o que vai acontecer? A rota padrão ela não existe em nenhuma interface, né? Não existe em nenhuma interface rota padrão. Existe? Não. Nós configuramos ela. Olha só. Aí tem um comando específico aqui. que é para propagar a rota padrão. Porque esse default information aqui olha o que ele faz, ó. Vou rodar ele aqui no roteador só que você tem que ter muito cuidado por isso que vem daquela questão da configuração, certo? Eu estou dizendo que a rota padrão é essa aqui, ó. Vou entrar na configuração do roteador e vou anunciar essa rota aqui. Feito. O que que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou mandando o seguinte para todo mundo aí, ó. A rota padrão de saída é essa, gurizada. Será que é real isso? Será que isso aqui é realmente verdade nesse diagrama aqui? O que que chegou para esse cara aqui? Vamos ver. show IP house 4-1 Tu vê? Esse cara aqui, ó tem o IP 4-2 E esse outro aqui? 4-1 O que que eu fiz agora? Eu disse o seguinte, ó. Show IP house Qual é a rota padrão? A rota padrão é esse cara. E esse aqui? Qual é a rota padrão? É outro. Acabei de causar um loop aqui. Quer ver acontecer? Vou dar um ping aqui para 8-8-8. Vamos botar uma estimulação para ficar mais bonito. Vamos botar aqui. Ah, cara, que mania para botar esse troço. Vamos botar esse MP. Vamos lá. Sai um ping aqui. Rota padrão. Rota padrão é tu, né? Não, é tu. Não, é tu. Não, sou eu. É tu. Sou eu. É tu. Sou eu. Vai ficar até quando aqui? Até o campo TTL aqui, pessoal. Certo? Até o campo TTL aqui. Chegar a zero. Nós estamos agora no campo TTL em 120. Vamos lá. De novo. De novo. Então, veja como é perigoso o anúncio de rotas estáticas. A verdade para o R3 não é a verdade para o R2. Quando é que isso aqui seria interessante? Quando tem uma situação não ponto a ponto como essa. Quando tem uma situação como essa aqui, ó. Aí tem validade isso. Veja. Se eu tiver uma situação assim, ó. Eu tenho uma rede comum em broadcast. eu tenho um roteador de saída aqui. Vou botar aqui, ó. Roteador para a internet aqui. E eu tenho vários roteadores aqui ligados. Cada um com as suas redes para trás aqui. tem isso aqui, ó. Aí é o seguinte. Eu digo que em cada um desses caras aqui, ó. Eu anuncio aqui, ó. A rota padrão. Tá? Ou, esse cara aqui pode anunciar para todo mundo. Esse cara ignora, por exemplo. Pode ser. Esse cara ignora. Esse aqui anuncia, ó. A rota padrão, ó. É por essa interpência aqui. Esse cara recebe, 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 recebe. Aí sim tem utilidade isso aí. Agora, do jeito que está aqui, cara, causa looping assim, ó. De baro, baro. Aqui não vai causar looping. Porque todos eles vão dizer que o IP dessa interpência aqui é o entre deles. É verdade. O interessante desse tipo de configuração, imagina que eu tenha dois acessos à internet ali. Olha que legal isso aqui. Tem a dois acessos à internet. Muito bem. Esse cara anuncia a rota por aqui. Esse outro aqui também pode ser anunciado, mas com um custo maior. Ele pode ter um custo maior. Então, esse cara aqui vai receber e vai descartar um custo maior. Só que quando esse cara aqui cair, esse aqui assume. Isso aí é interessante fazer isso aqui. Acho que é uma topologia meio maluca. Certo? Mas é possível de se usar. Então, esse looping aqui, nada bom. Certo? É possível redistribuir rotas estáticas. Mas olha o exemplo que aconteceu aqui. Olha a topologia que é isso aqui. Já causou problema. Vamos lá. Muito bem. Então, em resumo, pessoal. Resumo do RIP. Esse cara não usa máscaras, portanto, ele é extremamente limitado de usar hoje em qualquer ambiente. A métrica de contagem são saltos. Não suporta BLSM. Atualizações a cada 30 segundos. Para tudo que o TT fez. Aí a gente entra aquele passivo interface, ele para de transmitir. Usa o DP, porta 520, mensagem de broadcast. Basicamente isso. Nos roteadores, router RIP, network, as redes que a gente quer anunciar. Fácil. Está funcionando. Beleza. Aqui tem o resumo dos comandos. Então, router RIP, entra a configuração do RIP, network, anuncia as rotas. Debug IP RIP, para a gente ver essas trocas de mensagens e o cálculo de como é feito a tabela de roteamento. Passivo interface, para prevenir que se enviem mensagens por aquela interface. O Deform Formation aqui, usado para propagar rotas padrão. E Show IP Protocols, para mostrar informações sobre o andamento do protocolo. Então, quantas mensagens foram trocadas, temporizadores, e etc. Bom.